Aí estamos aqui no mercado, né? Amanhã vai passar um taifu aqui no Japão e olha como que tá as prateleiras. Vou mostrar pra vocês como que tá. Tem várias coisas que já acabaram aqui, ó. Que nem bolacho, assim, tipo, salgado. O pessoal já levou tudo, né? Não tem mais nada. Aí o corredor ali de água, depois eu vou mostrar pra vocês também, não tem mais nada. Tem Ayumi. E essa pose aí de... Ayumi não sabe o que que ela quer. Cada hora ela pega um. Aí agora eu tô aqui no corredor de salgadinho. E olha como que tá aqui. Ó, vazio também. E aqui é onde tem as batatas, olha. Também já acabou várias. Aí cheguei aqui no corredor das carnes e olha como que tá. Praticamente vazio. Não sobrou quase nada, olha. Fizeram a limpa. Não tem mais nada. Aqui é o corredor da água. E olha como que tá. Vazio também. Aí só tem um pouquinho de garrafa pequena, mas nem é de água. Não sobrou mais nada. Ali tem de chá ainda. Aí essa parte aqui de congelados, ó. Levaram tudo também, ó. Só que o problema também é que se você levar congelado, depois não tem onde esquentar, né? Se acabar a luz, não tem onde esquentar. E aqui é a parte dos ovos, ó. Também. Bastante prateleira vazia. E eu vou mostrar ali pra vocês a parte do leite. Olha como que tá o leite. Quase vazio também. E aqui é a parte dos pães. Olha como que tá isso, ó. Também. Tudo vazio. O pessoal já passou aqui e já levou tudo que precisava levar. Aqui sempre fica cheio. Também não tem mais nada. Ó, tudo vazio. Também é uma parte de onde tem pães, também tá vazio. E ali onde tem o bentô pronto, né? A marmita pronta, também tá vazio. O japonês fez a limpa. E aqui é a parte dos copo-nudels. Os lâmens, olha. Também já tá vazio, ó. Estamos saindo agora do mercado. E como vocês viram, né? Tá praticamente vazio. Já levaram tudo, né? Principalmente a água. Foi, acho que, um dos primeiros que os japoneses acabaram comprando o primeiro. E por que que tá acontecendo isso? Porque está vindo um tufão. Um taifu, né, Ju? Taifu. Aqui do lado, nesse oceano que a gente tá aqui, aqui do Japão, ele é denominado como taifu. É. Tufão. E a previsão é que ele vai vir muito forte. Então, assim, pode acontecer que não aconteça nada, né, Ju? Mas pode acontecer de acabar a luz, acabar a água. Então, assim, por prevenção, a maioria das pessoas estão comprando já tudo pra deixar em casa mesmo. É um kit de emergência, por causa que, se tiver qualquer problema também, né, Dri, é emitido um aviso. Um alerta, né? Um alerta. Tanto nos megafones que tem espalhado pela cidade, normalmente nos celulares também, pra você evacuar pra área de segurança do seu bairro. Então, as áreas de evacuações, pra quem, assim, tá chegando agora ou não sabe, são escolas e creches, tá, gente? Então, quando tiver qualquer desastre natural, seja um terremoto, enchente, e eles derem um alerta, geralmente é escola. Então, quando você chegar aqui no Japão, uma dica aí pra vocês que estão chegando agora e que não sabem, procurem onde que é a escola mais próxima da sua residência, pra não deixar no dia, né? Senão fica perdido, né? Idri, quem chega vai na prefeitura. Então, já vai na prefeitura, normalmente tem tsuiaco, normalmente, se não tem... Depende da região. Então, quando não tem tsuiaco, alguém, às vezes, acompanha... Da empreiteira, né? Da empreiteira, então pede pra vocês, às vezes, um mapa ou endereço, alguma coisinha que... Pra mostrar pra vocês... Pra ajudar, né? Aonde que é, pra ajudar. Porque, às vezes, mesmo que não seja uma escola, pode ser que tenha algum outro lugar próprio, né? É, então. Então, assim, procura essa informação. Não deixe de procurar essa informação. Porque a gente não sabe quando pode acontecer. Que nem o tufão, é previsível, né? Porque tá lá, né? Ele tá vindo. Então, é uma coisa que eles conseguem uma previsão. Agora, caso de terremotos, não. Então, assim, deixa o kit de emergência. Deixa documento próximo, assim, da porta. Então, assim, às vezes, eles vão dar o alerta. Você tem que sair correndo. Já tem que estar tudo pronto. Não vai dar tempo de você pegar e arrumar as coisas. Então, já deixa tudo no jeito. Se não acontecer nada, graças a Deus, né? Mas, vocês que estão aí no Brasil, família, não precisa ficar preocupado. Porque isso daqui, geralmente, a gente faz mesmo por... Por uma precaução só. Uma precaução mesmo. Porque a gente não sabe, né? Teve um outro tufão que aconteceu que o pessoal ficou tudo sem energia vários dias, né? É, teve pessoal que ficou desabrigado mesmo, mas é na parte da cidade onde ele atingiu. Mas, não dá pra gente ficar preocupado com tudo, em qualquer lugar, né? Então, a gente tem que aguardar e ver. Mas, a gente vai também mantendo contato com o pessoal da família. E... Bom, é isso. Segue todas essas dicas que a gente deu pra vocês. Aí, a previsão pra chegada, ele chegar amanhã, né? Sexto certo é de manhã, amanhã de manhã. É. Que nem agora você sai ali na rua, gente. Tá tudo normal. Tá até abafado. Não tem... Nem sinal de chuva. Tá tudo normal. Mas, amanhã... Eu vou ver se eu gravo, então, pra vocês. Esse vídeo vai estar saindo hoje aqui. É sexta-feira no Japão, à noite, né? Que horas são aí, João? São... Sete e cinquenta e uma da noite aqui no Japão. Então, quase oito horas da noite. Eu vou só chegar em casa, a gente tá rapidinho. Já vou postar pra vocês. Mas, amanhã eu vou gravar, vou ver se eu consigo gravar de casa ali, como que tá sendo, né? A tempestade, tudo. Então, vocês ficam de olho aí, que vai ter mais vídeo no canal sobre o Tufon. Até me pedirem isso também, né? Dá pra ver, mais ou menos, onde ele tá? Eu vou mostrar essa mesma imagem pra vocês, mas dá. Só falando. Tô mostrando pra Adri, mas vai estar aparecendo na tela aqui pra vocês. Pelo que tá mostrando aqui, ele vai chegar bem próximo, mais ou menos, muito próximo da gente. Lá por volta das nove horas, na verdade, da manhã. O olho do Tufon não vai ser onde a gente tá. Ele vai passar raspando, mais ou menos. Mas vai ser o rabinho do Tufon. E o rabinho do Tufon é forte. Porque a previsão é de quantos quilômetros por hora de vento é forte, né? E a gente tá falando que as rajadas tá passando dos duzentos e pouco. Duzentos quilômetros por hora. Então, bem forte. Mas não, é bem forte. Não tem como eu saber exatamente como que tá. Mas, é que nem eu falei. Amanhã eu vou ver se eu gravo, né? Se começar, assim, os ventos fortes, tudo. Ver se eu consigo gravar de dentro de casa, viu gente? Porque eu não vou sair na rua, mas nem que me pague. Pra mostrar nada. Vou mostrar rapidinho aqui pra vocês do aplicativo do celular do Júlio. Aqui é o mapa do Japão. E olha o tamanho que tá ele. Então, a gente vai pegar mais ou menos o rabinho aqui, né? Eu acho que ele vai pegar mais essa parte vermelha aí, hein? Essa parte vermelha? Porque aqui é o centro, né? Do Tufão. A gente vai pegar mais ou menos essa parte aqui, vermelhinha. Então, tá o vento bem forte. E ele tá bem grandão, né gente? Ele tá do tamanho do Japão. Praticamente. Então, apagou aqui. Mas vocês conseguiram ver aí, então, mais ou menos, né? A proporção do Tufão. Então, mas a gente vai mantendo contato aí, né? Família, pode deixar. E qualquer coisa a gente grava aí mais um pouquinho pra vocês, tá bom? Então, esse vídeo foi mais pra mostrar, então, como que tá aqui a região. Tem regiões que vai ser mais forte, né? Mais forte. Do que onde a gente tá. E eu nunca tinha visto isso. De você ir no mercado, não ter mais nada. Esse faz cinco anos, mais ou menos, que não tem um parecido com esse. Não, teve um forte, mas não foi igual, né? Não, ele foi pequeno comparado. É, foi comparado. Que foi na região ali pra cima de Tóquio, ali, né? Mais ou menos. Não sei qual região que ele acertou. O pessoal tá falando que foi em Chiba. Mais ou menos, próximo a Tóquio. Então, vamos orar aí pra que não aconteça nada com ninguém. Né? Mas a gente vai mantendo informado vocês. Tá bom? Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Não é um vídeo muito bom, né? De gravar. Mas é um vídeo informativo também. Então, até o próximo vídeo. Mata, né? Bye, bye. Parou. Deixa eu filmar aqui a Ayumi, que ela tá comendo só o gatinho, porque estava aquele barulhão. Vamos ver se tá aqui. Dá bye, bye pro pessoal, Ayumi. Bye, bye. Fala, mata, né? Mata, né? Fala assim, eu aprendi a falar lua. Lua. Cadê a lua? Manda um beijo, então. Manda um beijo. Bye, bye. Bye.